Fala torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal e hoje vamos falar aí sobre os valores já atingidos na nossa meta para a construção do CT. Também vamos falar sobre a volta do volante Bruno Silva ao Vasco. Vamos comentar também uma possível negociação do Vasco com um centroavante que está no São Benham. Bom pessoal, peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. A gente está em busca de 30 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes no nosso canal. E lembrando que no final desse vídeo tem salve para a galera que está ligada aqui no canal. Bom pessoal, o Vasco já está conseguindo aí uma boa quantia em grana, não é meus amigos, para construir o nosso CT. O clube já atingiu a marca de 1 milhão de contribuintes aí. Se você não contribuiu, vou deixar o link aqui na descrição para você dar ajuda aí para o nosso Vasco para construir o CT. Você pode estar contribuindo aí de 15 reais até 5 milhões, não é? Tem até a brincadeira dos 5 milhões que só o negocio imprimiu o boleto e não pagou, não é? Infelizmente, poderia ter sido verdade, mas deve ter sido alguma brincadeira de alguém aí mal intencionado. O Vasco já conseguiu ir atingir 1 milhão de contribuintes. Eu contribuí, seja também um contribuinte, como eu disse, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Abre aí aqui a descrição. Também eu sempre deixo os links aqui das matérias que eu trago para vocês aqui. Como eu disse aí no início também, o Vasco vai ter o retorno do jogador Bruno Silva. A justiça determinou que o jogador voltasse ao clube devido a problemas de pagamentos do Vasco com o atleta. O jogador saiu do Vasco pela justiça, mas o jogador já estava acertado com o Guarani, já estava no Guarani. E a justiça determinou a volta desse atleta. O jogador cobra do Vasco FGTS, 13º, férias e salários atrasados com o mesmo. Deverá voltar ao Vasco para cumprir o seu contrato. Não foi divulgado o prazo de contrato do jogador, mas o Vasco poderá reemprestá-lo aí para algum outro clube. O Guarani próprio mostra interesse no reempréstimo do jogador e que o jogador retorne. Se o Vasco não achar clube para o jogador, ele terá que ficar no nosso elenco mais uma vez. Não é, meus amigos? No site Diário Carioca de que o Vasco está sondando aí um jogador do São Bento, o atacante Zé Roberto, de 25 anos. O jogador tem 8 gols aí na Série B marcados esse ano. E também tem algumas passagens para alguns clubes da Série A. Ele já jogou no Bahia, jogou no Santos, jogou no Criciúma e agora está no São Bento. Também jogou na Ponte Preta o jogador e teve algumas passagens pela Coreia. O jogador poderia estar aí sendo sondado, observado pela diretoria do Vasco, já que a negociação com o Guilherme deve ter esfriado, que era o alvo principal da diretoria do Vasco. E o jogador possivelmente pode estar indo para o Cruzeiro. E o Vasco ainda busca um centroavante aí, pelo menos para ficar no banco. Porque é necessário, a gente sabe que uma hora ou outra a gente vai perder o Tales, vai perder o Marrone, vai perder o Rossi e precisa de atacantes. Senão a gente vai sofrer o que passou contra o Flamengo. O jogador, eu só vi ele jogando uma vez apenas no jogo contra o Londrina, que ele fez 4 gols. E eu acho que seria mais do mesmo dos jogadores que estão lá. Pessoal, comenta aqui embaixo o que você acha aí da volta do Bruno Silva ao Vasco. O que você acha desse atacante Zé Roberto, se você já viu ele jogando alguma vez na sua vida. E também comenta aqui se você já contribuiu com o CT do Vasco, para a construção do CT. Se você não contribuiu e quer contribuir, comenta aí que o link vai estar aqui na descrição. Agora é a parte que eu mando salve para a galera que está ligada aqui no canal, que está comentando coisas boas aqui. Bom, hoje eu quero mandar um abraço aí para o Marquinho, que não é o jogador do Vasco. É o Marquinho aí de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um abraço para os filhos dele, Isaac e Ezequiel. Forte abraço para você, Marquinho, e para os seus filhos. Um abraço também para o Sandro Lennon, nome de ídolo, meu grande ídolo, John Lennon. Um abraço aí para ele estar em Teresina, no Piauí. Muito obrigado. Um abraço aí para o Pikachu DJ, ele é de Cachoeira, do Itapemirim, aí no Espírito Santo. Muito obrigado, Pikachu. Um abraço para o Valdir, em Palmas, no Tocantins. Muito obrigado, Valdir. Um abraço para o Andrezão, aí, em Vitória da Conquista, na Bahia. Muito obrigado, André. Mandar um abraço aí para o Luiz, aí, em Cabedelo, na Paraíba. Muito obrigado a todos vocês. Saudações, vai se cair na todos. E ótimo resto de semana aí para todos nós.